Música Momento oportuno para a apresentação de matéria. Pela ordem, o líder do prefeito, meu amigo Silviano Campos. Esprosão do Sul. Música Senhor presidente, colegas vereador, público presente, a imprensa, se vincular dessa casa. Senhor presidente, essa explicação do nosso colega vereador Bacaba, o Zolerito já existe, amigo. É entregue. Em setor. Meu amigo, toda a secretaria é obrigada a entregar, companheirão. Vou ver isso para você amanhã, viu? Senhor presidente, Emenda indicativa ao projeto de lei complementar, número 006205. Autoria Silviano Rodrigo Campos. Emenda ao artigo 14. O artigo passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. O prazo de concessão de que trata esta lei será de até 12 anos, podendo ser renovável por igual período, havendo interesse das partes. Sala da sessão da Câmara Municipal Itumbiara e Estado de Goiás, 3 de agosto de 2015. Vereador Silviano Campos. Essa é a emenda do estacionamento, doutor Alcides, que é de 15 anos, eu estou fazendo ela para 12. Mas vai acompanhar o projeto, põe lá dentro, entendeu? Dá uma parte, meu colega vereador. Vai. É o seguinte, diante da indicação do vereador Bacana, o senhor está falando que já está entregando o ministro, o senhor poderia acrescentar, para que seja liberado através da internet, é muito mais fácil, nós estamos num mundo bem avançado, liberar para todo mundo na internet, vai lá, tira, né? Só tem funcionário da Prefeitura que não sabe nem o que é internet. Vamos entregar esse pessoal mesmo? Não dá conta, não. Vai, vai, presidente. Eu sei que a tendência não só nossa, brasileira, mas mundial, as pessoas acenar a internet, mas eu quero deixar bem claro aqui que eu estou com meu amigo bacada. A maioria da minha turma não tem acesso à internet, não. Então tem que ser o lerite mesmo. Não, a internet, eu não entendo ela. Então, pode deixar que eu vou ver o seu lerite também. O zap é sete copos. É o seguinte, e eu vou ver essa internet, vou ver também o seu lerite, para ficar tranquilo. Meu amigo vereador Bengala, isso aqui já é para ficar junto com o processo, o projeto, que vai ser votado amanhã ou depois, ou mês que vem. Tenho certeza que o meu amigo Marcelo Sacolão e o Alcides vai aceitar, se Deus quiser. Apresentação de matéria. Questão de ordem, vereador doutor Alcides. É, hoje demonstra realmente o que ele realmente quer, que aconteça esse garajão. A rapidez como ele trabalha aqui na Câmara é admirável. É o mais experiente e o mais rápido de todos. E é simbólico essa redução de 20 para 15 anos. A meu ver, é muito tempo para uma concessão. Eu acho que a gente tem que debater mais. O prefeito tem que prestar atenção nesse período concessório. E nessa quantidade percentual que vai dar para essa firma. Só colocou o tempo concessório. Temos que prestar atenção na lei de responsabilidade fiscal. Nós estamos abdicando de receita. Isso vai ser aferido pelo Ministério Público. Nós vamos ser questionados sobre isso. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri